Eram meus assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Toda Origem Hoje estamos aqui ao volante 100NX para trazer uma coisa que já não há muito tempo neste canal Que é um bocadinho de aço, pá, contido com este carro, com o 100NX RQ Hoje está um dia porreirinho, está um dia bonito, mas já esteve a chover um bocadinho Por isso não vai dar para grandes abusos, mas decidi vir curtir aqui umas curvinhas Aqui junto à Senhora do Salto, onde experimentámos o Daihados, por exemplo Aqui tem umas curvinhas e uma estrada muito boa, que hoje está minimamente vazia E só vamos curtir um bocadinho de barulho do 100NX, sem grandes abusos pessoal E umas curvinhas, vai ser só mesmo isto o vídeo, porque já há muitos anos, literalmente Que não temos aí um bocadinho de aço para vocês ouvirem aqui o 100NX RQ Rar E eu hoje decidi trazer-vos isto, e até para treinar um bocadinho novos setups de câmeras Novas experiências O microfone também que o Voscarats me arranjou aí, que acho que vai fazer toda a diferença Ah, este carro é espetacular, mano, que gostoso Ele gosta um bocado dos pneus atrás Já faz isso desde que eu o tenho, com este setup, não é? Já fazia antes, acidente e tudo mais Só virem um bocadinho a açoar, é basicamente isto Ah, este carro é tão gostoso, o orelhinho disto aqui assim na serra Ah, eu tenho Smith Leaks, tenho NS2R, por isso não posso começar logo assim à bruta Tenho que deixá-los aquecer um bocadinho Também é como eu vos digo, eu não vou querer abusar demasiado Ah, não deixa de ser uma estrada pública quando for para abusar, há de ser entregue daí Isto agora basicamente vai ser só um matar saudades, curtir um bocadinho Pá, apesar de que o barulho faz parecer que estamos aí muito rápido Pá, estou aí mais ou menos, estou aí contido basicamente, não estou a abusar demasiado, percebem? Mas este carro é muito para além do andamento, é muito para além de tudo A sensação é mesmo muito boa, a maneira como o carro curva, o feedback dele é mesmo do outro mundo, é espetacular mesmo Este carro é muito, muito gostoso, muito fixe mesmo Pá, ele não tem andamento, nunca teve, não é? São 112 cavalinhos medidos, não é? O motor original tem 105 ou 102, por isso temos só alguns ganhos só com escape e basicamente velas, esse tipo de coisas Pouco material, mas tem, está muito bem equipado a nível de suspensão A suspensão que ele tem é espetacular, os Vielo Speed Racing São incríveis, gosto muito da suspensão, foi uma das grandes bolanças do carro Está bem calçado como os NS2Rs, apesar que já viveram melhores dias Os pneus estão ligeiramente quadrados, no carro deste há tanto tempo parado Mas não deixa de ser incrível E o carro, pá, tem 30 anos, não é? São muitos aninhos de desgaste já neste chassis, em tudo o que seja borracha Em tudo o que seja borrachas, quero dizer, precisa já de ser trocado, reformado, bem Mas ele não se nega às curvas, continua a ser um carro muito divertido Opa, que carrinho fixe E esta serra é espetacular, olhem a quantidade de km, viu? O que eu já andei, sem me cruzar, como uma única alma viva Muito bom, parece que tem a estrada só para mim, eu sei que não tenho Nem vou comportar como se tivesse Porque não tenho, claro está E agora aqui está a prova de que não tenho mesmo, não é? Pá, mas o barulho disto Os tiros, pá, a quantidade de tiros que isto manda É fenomenal Eu estou aqui com esta câmera ao peito, eu sei que isto não está muito bem posicionado Mas também é só para vocês terem, de vez em quando assim, umas imagenzinhas do quadrante Não é para mais nada, porque nós temos a câmera do telemóvel Que eu também tenho a noção de que está a banar muito Porque o suporte não é o melhor, entretanto já estive aqui a encomendar umas coisas da Golega Pro Encomendei algum material e em princípio vamos melhorar um bocadinho essa imagem do telemóvel Vamos ter aí melhor perspectiva em breve Vamos ter aí uns upgradezinhos a nível da imagem do canal Mas acho que é porreiro termos aqui esta experiência com novas perspetivas Temos várias perspetivas ao mesmo tempo para variar um bocadinho Para tornar o vídeo um bocadinho mais fluido E também este vídeo vai servir-me um bocadinho como um treino Para vídeos que eu venho a gravar de carros de outras pessoas É mais fácil treinar como eu, se ficar mal é o meu carro Não há problema nenhum, tenho o carro na garagem é só pegar e ir fazer outra vez Ou posso fazer numa outra altura qualquer Agora quando são carros de outras pessoas, de subscritores, de pessoas que cederam os carros para fazer os vídeos É muito chato correr mal Porque as pessoas que tiveram de ceder do seu tempo tiveram de disponibilizar o carro Que na maior parte das vezes são carros que lhes custa muito emprestar Por causa da ligação, por causa de tudo, não é? Portanto, tem que correr necessariamente bem Mas não é isso que estamos aqui para falar hoje Hoje estamos aqui para ouvir o bom carro do 100NX Só que tem aqui o Mercedes à frente E a desvantagem deste carro, nestas situações, é que depois eu não tenho como ultrapassar Porque o carro não tem força Por isso, a não ser que o Mercedes seja muito bondoso E encoste um bocadinho só para eu passar Ou que eu apanhe aqui uma reta enorme Não vai dar muito para ultrapassá-lo Mas vamos indo, vamos vendo, vamos curtindo Em último caso encostamos nós um bocadinho Damos-lhe distância e depois logo se vê Tchau! Já se desfazia o carro, moço Estou a precisar de um trackday urgentemente O barulhinho pessoal é envolver-se aquele lá É tudo, é tudo mesmo É o principal, sem dúvida nenhuma Tchau! A estrada também não está nas melhores condições, as curvas são muito fixas, mas a estrada em si não é a que está em melhores condições, mas, mais uma vez, o objetivo também não é grandes abusos, é apenas partilhar um bocadinho com vocês a sensação de conduzir este carro num regime mais divertido. Curtir um bocadinho o escape dele aqui no meio das serras, em doar ainda mais, como se ele já me linduasse deschegue. Mas sempre sem grandes abusos, sempre sem grandes abusos, pessoal. Quando for para abusar, vamos para a pista. E mesmo em pista, temos que ter atenção que a pista não é só nossa, não é? Por isso também nunca é para abusos a 100%. Na realidade, nunca estamos numa situação em que possamos abusar a 100%. Nunca estamos numa situação em que possamos arriscar tudo quando há mais gente em jogo, não é? Enquanto há mais gente em risco, tem que haver sempre alguma contenção. Mas principalmente aqui na estrada, não é? Aqui em pista, apesar de que temos que estar coletidos porque há mais gente lá, temos que respeitar isso. Mas estamos lá todos para o mesmo, todos sabemos os riscos do que pode acontecer ali. Aqui não, quem se cruza de frente comigo, quem vai passar na estrada, não vem para aqui por causa disto. Não tem razão, eu é que não tinha que estar aqui a fazer isto, ok? Apesar de que pronto, tudo com o maior dos cuidados possível. Mas... Na realidade é que as estradas não servem para isto. O carro parece que vai numa linha de comboio em redes pessoal, não sai de cima, não mexe. Não cede, não cede, não cede, não cede, não cede, mano, incrível, mano. É mesmo incrível, mano. Para onde vocês apontam, não é para onde o carro vai. É muito bom este carro, muito lindo. Vocês carregam, vai para o sítio certo. Vai devagarinho, mas vai. O sítio certo para eles é que nós temos que resolver isto urgentemente. Isto é muito chato. Antes da próxima track play eu tenho que resolver isso. Em breve vamos trazer o vídeo e ir a fazer um Roll Funderzinho e depois vem-se experimentar a qualquer lado do carro só para termos a noção se resolveu ou não o problema. Mas em breve, no vídeo já me emprestou uma máquina de Roll Funder. Eu tenho que tratar disso em breve. Para tentarmos resolver este problema de vez. É muito chato, ele cada vez que dá um solavango atrás é um toque dos pneus na Cava de Roll. Vai e... não é bom, não é? Estas zonas têm muita terra por causa dos trilhos de mota que tem aqui à beira. De mota, quem diz de mota, diz de outras coisas, mas... Os trilhos de todo o terreno que tem aqui. A dar aquele toquezinho que foi só para ir dar aqueles tirinhos. Que carrinho fixe, mano. Adoro este carro. E é isto pessoal, basicamente em breve, tenciono, quando apareceria um track dayzinho, talvez a descrever este carro para ir voltar aos track days, para voltar a fazer um track day, arruinar estes pneus de vez. Eles já não estão em grande estado, porque estão quadrados, não é? Por isso... Está na altura, só que lá está. E inscrever-me no track day agora, embolto fazer uma manutenção ao carro primeiro, porque... Não convém dar cabo de outro motor, não é? Por isso fazer uma revisãozinha ao carro, estes pneus vão ser os que eu vou usar no track day, não é? Por isso... É para arruiná-los, não é? Mas é preciso ter a consciência que depois do track day, até investir outra vez em pneus, não vou ter o sangue NX para andar, ok? Por isso é que eu ainda não o fiz. Mas é o único motivo para ainda não o ter feito, é porque pneus, mais a revisão, mais tudo junto, acaba por ser um investimento grande, mais o track day, mais tudo, não é? Acaba por ser um investimento um bocado grande, e é o único motivo de eu ainda não o ter feito. Graças, metes-te assim, saias da rotunda, metes-te à minha frente, depois vais a 20... Também nós já não vamos abusar mais, fica por aqui a parte da contusão. Só para terminar aqui o vídeo, então... Pá, eu intenciono vir a fazer um track day em breve, sem dúvida, mas lá está, temos que ter um bocadinho de calma, ainda não é a melhor altura, temos que arranjar mais algum dinheiro, que é para depois podermos trocar de pneus a seguir, etc. Quero fazer-lhe uma revisãozinha antes... Que é para ir preparado para fazer o track day, quero fazer aqui o Roll Fenderzinho. E aí, mas estavas a preparar o outro 100NX para track day, e afinal vais fazer track day com esse? Sim, é assim, o outro 100NX, o objetivo é fazer dele mesmo um carro de pista, certo? É mesmo esse o objetivo que nós temos agora, só que... Aquele 100NX, se calhar, vai estar pronto, quem sabe daqui a um ano, dois anos, se calhar até pode demorar mais, pode demorar menos, vai tudo depender de umas coisas rolarem, mas não há uma perspectiva para breve, não acho que vai ser uma coisa que vai estar pronta para breve, até porque vai envolver refazer o SA20, o Intellocity e tudo, e tudo isso, porque são coisas que vão demorar a acontecer. Por isso até lá eu tensiono curtir este carro como sempre curti, ok? Quando tiver o outro 100NX, é lógico que este, à partida, não vai fazer mais track day, porque não vale a pena estar a desgastar os dois, não é? Mas enquanto isso não acontecer, vamos continuar a usufruir deste carro, porque este carro nunca foi nenhum carro de estar na montra, nunca foi nenhum carro de estar no centro da sala, sempre foi um carro que foi usado e abusado, e vai continuar a ser assim, como o objetivo é esse, nunca vai deixar de ser esse. Agora, quando tivermos um carro mesmo só para pista, aí sim se calhar podemos poupar um bocadinho a este, começar a estimá-lo mais um bocadinho, mas manter a cena de o conduzir, não acho que faça sentido ter o carro só numa vitrine, se fosse um clássico, tipo um clássico a sério, tipo um 240S, uma coisa raríssima, agora não, é um 100NX, pessoal, temos de ter consciência que apesar de estar a ficar antigo, não é um carro cá assim tão poucos quanto isso, pelo menos para já, se calhar daqui a 10 ou 20 anos a conversa outra, mas de momento, se vocês quiserem comprar um 100NX, ainda é um sonho perfeitamente realizável, ainda é um carro perfeitamente fácil de comprar, aliás, o sonho, até uma palavra um bocado forte, porque é um carro que vocês podem perfeitamente realizar, não sei se há alguém que tenha este carro como um carro de sonho, não desvalorizando, mas é uma coisa que vocês, se lutarem um bocadinho, ainda é extremamente fácil de se contar, de fácil não, mas ainda é extremamente possível, digamos assim, há carros que já se torna muito complicado de arranjarem bons exemplares a preços que não sejam absurdos, os 100NX com um bocadinho de pesquisa, com um bocadinho de procura, vocês ainda vão encontrar alguns carros que vale a pena arriscarem nesses negócios, e como vocês veem, é um carro muito divertido, com meio dúzia de coisas, não é fácil arranjar material, ok, mas com meio dúzia de coisas fica um carro muito divertido. E é isso pessoal, um grande abraço a todos vocês, foi um vídeo diferente do habitual, foi só mesmo para vos dar aqui um bocadinho de... eu vim aqui curtir a serra na mesma, quer fosse para fazer vídeo, quer não, hoje estava com vontade de conduzir, estava com vontade de esgalhar um bocadinho, e vim aqui fazê-lo, e pensei, opa, olha, vou testar o novo setup, vou testar um bocadinho a interação entre as câmeras, eu sei que esta aqui está mesmo a dar trabalho, está-me a dar que fazer, tem que arranjar uma maneira melhor de fazer o trabalho desta câmara, de gravar aqui assim a zona do volante e isso, porque acho que é uma sensação, é uma vista muito bonita de se ter para o vídeo, mas temos que arranjar uma maneira mais fácil um bocadinho de o fazer, mas é, basicamente este vídeo foi um bocadinho um teste, eu vim a curtir e a decidi aproveitar e fazer aqui um teste sim às câmeras. Um grande abraço a todos vocês, digam aí se querem que dragam mais conteúdo deste género com este carro, o Accord também é divertido, mas não é bem a mesma coisa, o Accord também não serve propriamente para isto, mas o Accord acaba por ser um carro também bastante divertido, e se calhar é até um bocadinho mais perigoso, também não tem os pneus que este tem, não tem a estabilidade que este tem, não é? Mas é algo que não deixa de ser um carro divertido, digam aí se querem mais vídeos como este ou outros carros, ou outro tipo de vídeos que vocês queiram ver aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês pessoal, até ao próximo vídeo, tchau e adeus, e fui, lábou!